Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, mano, na moral doido, ó, tô trazendo mais um vídeo aqui, tá ligado? Meu nome é Boquita, pra quem não me conhece, mano, Boquita, tá ligado? Boquita. E hoje, mano, a situação é o seguinte, doidão, tem que pegar um carro bem ali naquela fábrica ali, mano. Pegar um carro naquela fábrica ali porque meu patrão mandou, tá ligado, mano? O negócio é o seguinte, deixa o likezão no vídeo agora no início pra você não esquecer, pode crer? E se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, mano. Se você não for inscrito, se inscreva aí, mano. Clica no botãozinho vermelho aí, se inscreva, caralho. Se inscreva agora, mano, se inscreva agora. Porque eu tô cansado de pedir já, mano, pra você se inscrever e você não se inscreve, mano. Então se inscreva aí, mano, se inscreva aí, mano, pra você não ter 10 anos de azar, beleza? E deixa o likezão pesado, mano, likezão. Compartilha pra um amigo aí, mano, que não conhece o canal. Olha pro meu olho, olha pro meu olho, mano. Você acha que eu tô falando uma besteira aqui? Eu tô falando sério, meu parceiro. Compartilha pra um amigo aí, mano. Se você tem um amigo parecido comigo. Se você tem um amigo parecido comigo, compartilha, beleza? Pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, mano. Vou explicar pra vocês qual é a situação. A situação é o seguinte, mano. Tem um carinha aí na cidade aí, mano, que se chama TJ, tá ligado? E ele vive correndo na cidade aí. Ele se acha o corredor. Ele se acha o bambambam da situação, tá ligado, mano? Acha o bambambam da situação. Ixi, mano, tem uns pessoal ali, ó. Tem que tomar cuidado. Ele se acha o bambambam corredor, mano. E, tipo assim, roubaram o carro dele. O carro dele é uma Lamborghini galhardo vermelha, entendeu? Roubaram o carro dele, meu brother. Aí, ele foi lá pro meu patrão e falou bem assim que ia pagar o dinheiro se recuperasse o carro dele, mano. E aqui estou, mano. Descobrimos onde tá a Lamborghini. Tá logo aqui na minha frente, mano. Ó, nessa fábrica. Entendeu? A gente vai ter que recuperar o carro dele, mano. E, com certeza, vai ter um monte de gente ali protegendo esse carro. Porque esse carro é muito valioso, entendeu? Esse carro é um carro caro, mano. Então, eu vou ter que fazer um negócio. Roubar o carro, matar todo mundo e fugir da polícia. Porque, com certeza, vai vir polícia, mano. Como sempre, tá ligado? Então, mano. Aquele TJ, eu vou dizer, mano. Aquele bicho burro. Ô, bicho burro, mano. Bicho burro. Perde o Lamborghini como, velho? Quem perde o Lamborghini, mano? Aí, ó. Aqui, ó. Foi só falar. Olha lá a Lamborghini lá, vermelha lá. Chama atenção de longe, mano. Chama atenção de longe, meu parceiro. Na moral. Então, meu bró. Tem que ir lá, mano. Tem que ir lá. Tem que ver se tem alguém ali, tá ligado? Pra dar aquele suporte monstro. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Pra não cair, né, meu bró. Pra não cair, ó. Tem uma ribanceirinha aqui, ó. Pular. Pulei, mano. Caralho, que situação, brother. Mano, eu nunca dirigi uma Lamborghini, velho. Será que a Lamborghini dele é da hora, mano? Pra dirigir? Tomara que ele não seja assaltado mais, mano. Porque, na moral, eu ganho dinheiro fazendo esses trampos aqui, tá ligado? Mas é minha vida que tá em risco, né, mano? Então, tipo, eu não fico torcendo pra ninguém roubar carro de ninguém. Ó, tem uma motinha aqui da hora, hein, mano? Tem uma motinha da hora aqui, meu brother. Ó isso aí, velho, ó. Motinha de trilha, meu parça. Aqui é mestre, tá, mano? Ó, ó, vou ligar, ó. Falei, mano. Ligação direta comigo aqui é dois minutos, mano. Fui ladrão de carro por cinco anos, entendeu? Era meu trampo favorito. Deixa eu ver aqui, mano. Ó, tem ninguém perto do carro, mano. É só... Opa, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali, mano. Atrás da parede, mano. Ele tá pensando que eu não vi ele, não, mano. Esse pilantra aí. Ele tá pensando que eu não vi ele, não. Olha lá e lá, ó. Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou sentar o pipoco nesse cara, tá ligado? Será que lá pra baixo tem muito carinha? Não sei, mano. Eu só sei que eu vou invadir. Por enquanto tá tudo certo, mano. Tem ninguém por aqui. Será que ele tá onde, mano? Cadê esse pilantra, mano? Cadê esse pilantra? Ah, meu brother. Você tá aí, né, pilantrinha? Você tá aí, né? Eu tô te vendo, meu brother. Qual é, doidão? Filadabu! Qual é, filadabu! Bota a cara aí, viado! Caralho, mano. Aí, mano. Na moral, eu errei o cara, viado. Olha o cara ali, mano. Caralho, mano. Eita, caramba. Se encontra aí na árvore aqui, parceiro. Eita, olha lá o cara lá, mano. Aê, doidão. Vim buscar Lamborghini, doidão. Campada de ladrão. Vim buscar Lamborghini. O bagulho é doido, meu irmão. Boquita na área, meu parceiro. Vai dar bom pra você, não, hein, doidão. Melhor você se entregar, hein, doidão. Eita, caralho. O pipoco tá rolando, solta aqui, mano. Eita, tem um cara lá, mano. Olha isso aí, ó. Olha a situação. Que diabo é isso, mano? Que diabo é isso? Aê, doidão. Bota a cara. Eita, acertei. Acertei, mano. Vi sangue voando. Caraca, mano. Caraca, mano. Acertei o caboclo, mano. Cadê ele? Ixi, mano. Na moral, será que tem mais, mano? Vamos lá ver de qual é. Eita, mano. Tô escutando pipoco, mano. Que porra é essa, viado? Aí, tão... Tão os caras ali, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. O cara aqui, mano. Eita, mano. Os caras tão sem camisa. Que diabo é isso? Eita, mano. Que isso, mano? Campada de caipira. Filho da... Volta aqui, caipira. Volta aqui, que vocês vão ver o Tio aqui, doido. Caralho, mano. Um monte de caipira, doido. Na moral, será que tem mais, doido? Será que tem mais? Caralho, por enquanto tá de boa, né, mano? Por enquanto tá de boa, mano. Eita, caralho. Tem um monte aqui, mano. Caralho, vou ter que correr, viado. Deixa eu me esconder aqui, atrás da árvore aqui, mano. Deixa eu me esconder... Eita, caramba. Tô sentindo pipoca aqui, mano. Olha os caras lá, mano. Aí, ó. Aí, ó. Toma aí, pilantra. Cai na morrada aí. Cai na morrada aí, meu irmão. Cai na morrada aí. Cai de ré aí, mano. Campada de viado, caralho. Aqui, ali, ali. Os caras ali, mano. Eita, mano. Na moral, acho que vai dar ruim pra mim isso aqui, parceiro. Acho que vai dar ruim pra mim isso aqui, doido. Eita, mano. Um tanto de gente ali, parceiro. Que isso? Caralho, mano. Vai dar merda, doido. Caralho. Tá gritando aí, mano. Tá gritando aí. Grita mesmo, doido. Grita mesmo que é melhor gritar, mano. Se fosse você, eu se fingia de morto. Se fosse você, eu se fingia de morto, mano. Se fingia de morto aí que vai ser melhor pra tu, mano. Vai, vai, vai. Bota a cara... Eita, mano. Caralho, mano. Tem muita gente ali, doido. Caralho, doido. Não sei se eu vou aguentar o tranco, não, parceiro. Eita, os caras vindo aqui, correndo aqui. Caralho, namorão. Mata, 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 mata. Filada puta, mata a camada. Toma aí, pilantra. Toma aí, ó. Bota a cara aí que você vai ver o choque. Qual é, doidão? Qual é, doidão? Tá de atiração, doidão? Não chega gritando, não. Chega suviando, doido. Senão você me mata de susto, tá ligado? Caralho, mano. Tem que me esconder, doido. Olha os caras ali, velho. Bota a cara, bota a cara, vocês são tudo de merda, mano. Tudo de merda, tudo de merda. Vocês são, ó, aqui, ó. Ó, ó, tudo de merda, mano. Só faltou dois? Tomou na lata, tomou na lata, parceiro. Tem mais aonde? Tem mais aonde? Cabou, né? Ó, o dono ali subindo aqui a borrada aqui, ó. Bota a cara aí, fila da puta. Ah, caiu de ré, né? Aí, mano. Filé. Só pegar o carro e vazar, mano. Eita, caralho. Que isso, doido? Escuta um tiro, aí, mano. Escuta um tiro, aí, mano. Fica atento aí. Vamos pegar esse carro aqui e vazar, mano. Qual foi, doidão? Estou escutando um tiro, velho. Caralho, mano. Na moral. Qual é, doidão? Caralho, tem mais gente ali, mano. Aí, quer saber? Eu vou entrar nesse carro e vou vazar, mano. Tá de tiração esses caras, parceiro? Tá de tiração esses caras aqui. Qual é, doidão? Meteu o pé, viado. Caralho, ó. Eita. Passar por cima desses trouxas aqui, ó. Caralho, carro da porra que esse TJ tem, mano. Olha isso aí. Será que é por aqui, mano? Não faço a mínima ideia por onde vai embora, mano. Deixa eu subir aqui, ó. Que deve ser por aqui, meu parça. Na moral, doido. Que situations, mano. Que situations, mano. Na moral. Ixi, mano. Acho que não é por aqui, não, parceiro. Eu vou voltar, mano. Ixi, mano. Tô escutando sirene. Vai se ferrar, doido. Na moral, vai se ferrar, mano. Sirene, doido. Eu tava aqui. Tô vindo proteger o carro, mano. Tô roubando não, parceiro. Aqui, ó. Olha, ó. Que merda, doido. Na moral, viado. Que situação, mano. Pegar a BR aqui e vou vazar, tá ligado? Pegar a BR e vou vazar, mano. Aí, mano. Pegar a BR e vazar, mano. Tá ligado, mano? Tá ligado? Boquita não brinca em serviço, não, parceiro. Eita, mano. A polícia aí, ó. Qual é, filha da puta? Bota a cara aí que tu vai ver, mano. Aqui, a polícia aqui também, ó. Caralho, mano. Que merda, mano. Na moral, bicho. A única coisa que eu trabalho, velho, meu plano, tá ligado? São os PM, mano. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Sai da frente, carniça. Sai da frente. Aí, ó. Fica pra trás aí, otaro. Eita, mano. Eita, mano. Irmão do céu. Aqui é piloto de fuga, viu, mano? Aqui é piloto de fuga. Aqui não brinca em serviço, não, meu brother. Sai da frente aí, ô carniça. Sai da frente aí, mano. Pô, tá que pariu, velho. Já sei o que eu vou fazer, mano. Aqui, ó. Ai, caralho. Quase que eu bati ali, mano. Já sei o que eu vou fazer aqui, ó. Já é. Ai, caralho. Porra, bati a Lamborghini do TJ, mano. Aqui, ó. Já era, mano. Aqui não vem ninguém, não, doido. Já era, viado. Já era, viado. Acho que acabou, tá ligado? Aqui eu me escondo e já foi, mano. Eita, cara. Tem um PM ali, viado. Deixa eu correr, deixa eu correr, deixa eu correr. Deixa eu subir aqui, mano. Pra ver de qual é. Deixa eu ver aqui de qual é, mano. Acho que acabou, viado. Cadê o PM que tava aqui? Cadê? Acabou, viado. Acho que acabou, mano. Eita, mano. Tem um PM ali, viado. Não vou nem botar a cara, não. Tá ligado? Tinha uma viatura aqui, a viatura foi embora. Aê, namoral. Deixa o likezão, mano. Falei contigo, mano. No início do vídeo. Tô brincando não, doido. Deixa o like logo. Senão vai ter ano de azar, mano. Aí, ó. Lamborghinizão. Deu uma batida ali de leve, né, mano. Mas o cara, porra. O cara conserta, mano. Conserta. Se vira, mano. O importante é que eu recuperei o carro dele, tá ligado? Tem um tiro aqui na porta aqui, mas tá de boa. Deixa o like. Compartilha aí com seus amigos pra dar aquela fortalecida. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto, velho. É nóis. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho